Pois, pois o eixo da terra voltará pro seu velho lugar Ai, ai, a água vai subir, ai, a água vai subir Os injustos vão sumir daqui Ai, a água vai subir Pô, no sonho meu, sei que Deus não vai mentir pra mim E quem for de paz Vai ter a missão pra reflorestar Pra renascer, renascer Esse novo lar, esse novo lar Só quem for de paz, ei, dará terra Só quem for de paz, ei, dará terra Não podemos perder Pois é, você viu, né? O trabalho dessa turma é ou não é de tirar o chapéu? Claro que sim, né? Mas agora nós vamos ao Classe Bichos, aos comerciais E em seguida estamos voltando para a estação dos bichos Não saia daí Classe Bichos Esta figurinha foi encontrada muito magrinha Cheia de pulgas e vermes Agora ela já está ficando bonitona Já foi desverminada Está livre das pulgas E recebendo tratamento Para a desnutrição que apresentava Deve ter cerca de dois meses de idade É muito sapeca E provavelmente será de porte médio Quando adulta Tem a aplicação da primeira dose de vacina E a castração garantidas Contatos com o Jorge Pelos fones 3271-1969 Ou 9144-6320 Lola Lola Está à espera de um lar Ela é muito tranquila Tem aproximadamente um ano de idade Porte médio Já está castrada E convive bem com outros cães Contatos com o Lu Por e-mail Luve com Y E irate com Y Arroba Gmail Classe Bichos Classe Bichos Você está assistindo Estação dos Bichos Agora Pelotas conta com a primeira farmácia de manipulação veterinária do sul do estado Com uma equipe técnica especializada A VetFarma propicia exatidão e redução de custos na manipulação de fórmulas exclusivas para seu pet Além de um atendimento diferenciado e teleentrega com uma equipe treinada VetFarma O Abarão de Santa Tecla 774 Entre Bento e Doutor Amarante Fone 3222-0016 Com 19 anos atuando na área de clínica e cirurgia de pequenos animais O Centro Clínico e Cirúrgico Veterinário Dr. Marco Aurélio Avendano Mota Conta com instalações climatizadas Camisa e inox para melhor anticepsia Bloco cirúrgico com rígido controle de prevenção de infecção hospitalar Sala de recuperação no pós-operatório imediato E UTI na emergência Centro Clínico e Cirúrgico Veterinário Dr. Marco Aurélio Avendano Mota O melhor amigo do seu amigo Você está assistindo Estação dos Bichos Agenda Pet Aquariomania Peixes ornamentais Visite e conheça as mais lindas espécies de peixes Atendimento diferenciado Rua General Neto 629 Fone 3222-6426 Canfraria Pet Shop Ambiente climatizado Visite e confira as novidades para seu pet Rua Félix da Cunha 819 Fone 3305-6504 Voltamos com Estação dos Bichos E hoje em nosso estúdio Temos a presença do Capitão Márcio André Facin Comandante da Terceira Companhia Ambiental Seja bem-vindo Capitão Muito obrigada pela sua presença Nós é que agradecemos o convite Muito obrigada Para nós é um prazer ter o senhor aqui E hoje trazendo, no caso, falando sobre dois assuntos Mas o primeiro seria sobre a Patrulha Ambiental Mirim O senhor tem como nos explicar o que, como é que é, como funciona Certo O Patrulheiro Ambiental é um programa do Comando Ambiental da Brigada Militar Que tem o intuito, tem o objetivo de levar um pouco de educação ambiental E conseguir com isso a prevenção aos crimes ambientais É um programa que acontece a nível de estado do Rio Grande do Sul já há mais de cinco anos E aqui em Pelotas, durante todo esse tempo, tivemos diversas turmas Que tiveram a formação de patrulheiros ambientais mirins Que são crianças daí de sete a doze anos E de um outro projeto dentro deste programa Que é o Patrulheiro Ambiental para Adultos Que daí é para pessoas já com mais de dezoito anos Onde as palestras são direcionadas Também no sentido de levar informações ambientais Do contexto ambiental do nosso planeta a essas pessoas Quanto ao projeto Patrulheiro Ambiental Mirim Que agora, esta semana, acabamos de formar mais uma turma aqui em Pelotas É um projeto que nós temos como objetivo principal Levar a informação na linguagem destas crianças Explicando para eles a necessidade que nós venhamos a consumir menos A necessidade de economizarmos a água Tratarmos bem dos animais Sejam eles domésticos, sejam eles silvestres, nativos Enfim Respeito, né? Com respeito aos animais Enfim, uma série de contextos que envolvem o ambiente Da nossa cidade Do nosso Brasil E do planeta como um todo É, é bacana É um trabalho muito bacana, Capitão Poxa E assim, Capitão, há quanto tempo existe esse projeto? Esse projeto aqui em Pelotas Nós fizemos ele a primeira vez no ano de 2006 Se eu não me engano, em dezembro de 2006 Fizemos a primeira vez Numa turma que decorreu-se durante o período que não era de veraneio A maioria das turmas normalmente é feito neste período Onde as crianças estão em férias Entre janeiro e março Mas o objetivo do comando da Brigada Militar É no sentido de que a gente venha a avançar este trabalho de educação ambiental E que ele continue De que ele tenha a continuidade durante todo o ano E que turmas sejam formadas Não só em Pelotas Mas em todas as cidades que abrangem aqui o comando da terceira companhia ambiental Que pega 28 municípios aqui da Redondeza Pois é Até eu ia lhe perguntar Outras crianças podem participar? É aberto, assim? Como é que... Perfeito Nós temos duas formas que nós formamos as turmas de patrulheiros ambientais mirins A primeira delas é como foi esta última turma agora da semana que passou Que nós divulgamos por intermédio dos órgãos de imprensa Que as inscrições estavam abertas E aí qualquer pessoa da comunidade ligava lá para a companhia Se inscrevia Se tiverem um maior número de crianças do que o maior número de vagas que nós tenhamos Nós fizemos um sorteio e as crianças que são sorteadas participam Se não tem, todas podem participar dentro daquele limite de vagas que nós temos Esta seria a primeira forma A segunda forma, nós formamos turmas dentro de escolas específicas Então pegamos lá uma escola municipal, pegamos uma escola estadual E formamos turmas próprias daquela escola E dentro da escola inserimos o projeto Patrulheiro Ambiental Mirim Também é uma outra situação que nós temos feito e que tem tido bastante sucesso É, e capitão, assim, como já acabou, né? Agora passou já o curso Como é que foi? Como é que é a formação dessas crianças? Olha, a formação delas se dá em torno de todos os aspectos que nós mencionamos anteriormente Mas a conclusão do curso, ele é... A gente considera isso muito relevante, muito significativo Porque a gente olha no brilho do olhar das crianças A vontade de ser um parceiro na proteção do meio ambiente Nós entendemos que ao término, mesmo sendo um curso de curta duração, de uma semana Devido à didática que é formulada o curso No último dia de curso, nós sempre verificamos assim que eles saem bastante motivados Seja nas questões mais básicas de economia de água Olá!